Eu quero ficar com a minha vontade, na verdade eu sou assim Finaliza o cantor, a Miss Piauí! Piauí! Como é que você pode contribuir para o empoderamento das mulheres negras? Boa noite, Cássio. Boa noite, Brasil. Boa noite, meu amado Piauí. Bem, a mulher negra tem um papel muito importante e eu, através da minha história, preciso e devo ajudá-las a se acharem mais bonitas, capazes de ir atrás dos seus sonhos. Muito obrigada. Siga seu sonho! Eu tive uma vida boa, apesar do meu pai ter nascido no interior. Ser filho de quebradeira de coco. E quando ele morreu, eu fui morar nessa casa com minha avózinha e fiquei na casa com sete pessoas, dentro de um quarto. Só num quarto tinha sete pessoas, sabe? Foi muito difícil, não foi muito fácil não, sabe? Mas eu acabei me adaptando. A minha avó é muito amorosa, ela é uma negra, assim, sabe? Empoderada. Miss Piauí! Miss Piauí! E a primeira classificada, em ordem aleatória, é a Miss Piauí! Miss, vamos lá. Agora, as perguntas dos jurados. Começamos com a Miss Piauí. Quem é o seu jurado ou sua jurada? Adriana Bonzon. Adriana Bozon. Sua pergunta. Como pretende se destacar das demais candidatas de Miss Universo, se for eleita Miss Brasil Be Emotion? Bem, eu tenho uma super estratégia, ser eu mesma. Eu, Monalisa Alcântara, nordestina, que passei por muita coisa, por muitas dores, e foi isso que me fez ser a mulher que sou hoje. É ser eu mesma, não tem segredo. Muito obrigado. Miss Piauí! Defenda o seu reinado! Bem, eu, se for eleita Miss Brasil Be Emotion 2017, eu quero levar o poder para as mulheres, eu quero dar voz a vocês, eu quero mostrar para todos que temos força de vontade, que temos coragem e inteligência, e vamos passar por cima do preconceito e do machismo. Obrigada. 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 Em ordem aleatória, eu começo. Pela Miss Piauí! Eu sou a brilhante participação. Bom, temos duas finalistas, duas candidatas merecedoras da coroa, e a decisão final é dos jurados. E para aumentar ainda mais a emoção, eles vão abrir seus votos e dizer a todos quem merece ser a Miss Brasil Be Emotion 2017. Então, jurados, com vocês, começamos com Nelson Alvarenga. Nelson, o seu voto. Parada Dura. Rio Grande do Sul tem uma tradição enorme de nos trazer belezas infindas. O Nordeste, o Nordeste, dessa vez, forte, eu acho que, como conjunto, conjunto, simpatia, energia, mais brasilidade, eu acho que Piauí. Adriana Bozon, seu voto. As duas são lindas, mas o meu voto vai para a Miss Piauí, maravilhosa. Alice Ferraz, seu voto. Eu quero dizer para a Miss Rio Grande do Sul, para ter força, continuar aí, mas eu vou ficar com a Miss Piauí. Miss Piauí. Cris Arcângeles, seu voto. Difícil, hein? As duas são lindas, aliás, as 27 eram lindas. É... Eu acho que brasilidade é muito importante no Miss Universo. Meu voto é para a Miss Piauí. Muito bem, continuando. Leila Schuster, seu voto. Dificílimo, dificílimo. As duas são lindíssimas, de belezas muito distintas e representativas da nossa cultura, essa miscigenação. O meu voto difícil vai para Rio Grande do Sul. Muito bem. Flúvia Lacerda, seu voto. Ai, gente, que muito difícil. Vocês estão aqui, para ajudar a gente a decidir isso. Mas eu vou com a Miss Piauí. Então, senhoras e senhores, como vocês presenciaram, com cinco votos, a Miss Brasil B&Motion 2017 é a Miss Piauí. Parabéns, Miss Piauí. Parabéns, Miss Piauí. Parabéns a todas as meninas. E a você, Miss Brasil. Desejo um reinado inesquecível. Seja muito presente em que o encante o Brasil, com sua beleza, com sua personalidade e noites no meio desse paraíso. Muito obrigado a todos que estiveram conectados com a gente e nos ajudaram a escolher a mulher mais linda desse país. Obrigado a Vande pela parceria e a Prefeitura, a população da Ilha Bela por nos receberem tão bem. Muito obrigado, João Apolinário, Karina Dês, Rogério Nogueira, toda a nossa equipe. Tudo pra ter esse show. Até a próxima. Nos vemos no Miss Universo, torcendo juntos pela nossa Miss Brasil B&Motion 2017. Boa noite!